Garotos como eu sempre tão espertos De uma mulher sem só garoto Seus dentes e seu sorriso Mastigam meu corpo e juízo Devora os meus sentidos Eu já nem me importo comigo Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele e barri e seus laços São armadilhas eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos